Dizem-nos que os gráficos de f de x, guia de x e h de x estão representados abaixo. Temos aqui os três gráficos representados. E depois dizem-nos, ordeno os cartões para criar uma inequação que relaciona os valores de f de x, guia de x e h de x para valores de x próximos de 2. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uns cartões e se isto fosse mesmo na plataforma Ken Academy, era possível arrastar estes cartões para aqui e colocá-los por uma certa ordem. Nós, de qualquer forma, vamos resolver isso escrevendo aqui a solução. Então, temos três funções, três funções que estão representadas aqui graficamente, a função h de x, a função guia de x e a função f de x. E o que nós observamos é que, para cada valor de x, reparem, por exemplo, aqui, para x igual a 3, quando x for igual a 3, o valor da função h de x é o maior valor destas três, o valor da função f de x é o menor valor destas três e o valor de guia de x está aqui no meio, está entre o f de x e o h de x. E reparem que isto mantém para todos os outros valores de x, ou seja, qualquer que seja o valor de x, por exemplo, aqui, em x igual a 1, acontece exatamente a mesma coisa. O valor mais baixo é o valor da função f, o valor mais alto é o valor desta função representada aqui em vermelho, que é a função h de x, e depois o valor do meio é a função guia de x, que toma aqui, neste caso, o valor de zero quando x for igual a 1. Então, para valores de x próximos de 2, que são o tipo de valores que estão aqui representados, nós temos que f de x, f de x, ou seja, este cartão, depois utilizamos um destes, é menor ou igual a guia de x, a guia de x, depois utilizamos de novo este cartão, que é menor ou igual a h de x. Muito bem, vamos continuar. Depois dizem-nos, ou seja, ou seja, o que nos estão a pedir é para escrevermos a mesma desigualdade, não com os nomes das funções, mas sim com as expressões que definem essas funções. Então, reparem, se não me engano, esta aqui é f de x, vamos ver lá em cima, portanto, a função f de x, de facto, é 2 vezes raiz de x menos 1, menos 1, portanto, f de x, que é a mais pequena, portanto, 2 raiz de x menos 1, menos 1, utilizamos este cartão, vai ser menor ou igual, vai ser menor ou igual, no fundo, estamos a reescrever esta desigualdade, então, vai ser menor ou igual a guia de x, quem é que era guia de x? Guia de x era esta fração, x quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 2, então, nós vamos colocar aqui, x quadrado menos 3x mais 2, tudo a dividir por x menos 2, e isto vai ser menor ou igual a h de x, e h de x, se não me engano, é esta, vamos só confirmar, cá em cima, h de x de facto é igual a e elevado a x menos 2, e elevado a x menos 2, e elevado a x menos 2, que é este cartão aqui, que nós deveríamos arrastar para aqui, se fosse na plataforma Khan Academy, e depois dizem-nos, isso implica que, bom, claro, se esta função para tudo o x, bem, para tudo o x perto de 2, na vizinhança à lei de 2, é menor ou igual a esta função, que é menor ou igual a esta, e isso quer dizer que, se os limites destas funções existirem em 2, quando x tende para 2, então, temos uma certa relação entre os limites. Atenção, se os limites existirem, estamos a supor que os limites existem, então, vamos ter que o limite desta função, quando x tende para 2, ou seja, este cartão aqui, o limite, quando x tende para 2, de 2 raiz de x menos 1, menos 1, reparem que aqui tem de levar um parênteses, para indicar que este limite está a ser feito toda esta expressão, não é só desta expressão, isto vai ser menor ou igual ao limite, quando x tende para 2, desta expressão, ou seja, este limite aqui, x² menos 3x mais 2, sobre x menos 2. E, finalmente, se esta é a maior função, então, se este limite existir, quando x tende para 2, vai ser menor ou igual a este limite, ao limite, quando x tende para 2, de e elevado a x menos 2. E já está. Vamos continuar. Logo, concluímos que, reparem, é aqui que nós estamos a utilizar, realmente, o teorema das funções enquadradas. Do facto de nós termos esta desigualdade, quer dizer o quê? Quer dizer que, se este limite aqui existir, e tiver um certo valor, e este limite aqui também existir, e tiver o mesmo valor, então, quer dizer que o limite desta função, aqui no meio, também vai existir nesse ponto, e vai ter o mesmo valor. Reparem, quando nós olhamos aqui para este limite, nós podemos calcular este limite. Reparem, não existe nenhuma interminação. Quando x tende para 2, este x vai tender para 2, portanto, x menos 1 vai tender para 2 menos 1, ou seja, para 1, raiz de 1 é 1, vezes 2 vai dar 2, e 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, este limite aqui vai valer 1. Por outro lado, este limite aqui, quando x tende para 2, reparem, mais uma vez, esta é uma função contínua, em x igual a 2, portanto, basta, para calcular este limite, basta calcular o valor desta função, quando x for igual a 2. Ou seja, fica e elevado a 2 menos 2. 2 menos 2 vai ser 0, fica e elevado a 0. e elevado a 0 dá 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Portanto, quer dizer que este limite aqui existe e vale 1, este limite aqui também existe e vale 1, quer dizer que este limite aqui no meio também existe e vale 1, que é exatamente o limite que nos pedem para concluir qualquer coisa. Portanto, nós agora sabemos, pelo teorema das funções enquadradas, que este limite aqui também existe e vale 1. E o problema está resolvido. Até podemos observar isto graficamente, que também é interessante. Reparem que, à medida que o x se aproxima de 2, reparem o que é que acontece à função f, a função representada aqui por este gráfico azul. A função f vai se aproximar, os valores dela vão se aproximar do valor 1, o que, de facto, faz sentido. Faz sentido com aquilo que calculamos aqui embaixo. De facto, o limite desta função, quando x tende para 2, vai ser 1. Ou seja, os valores da função f vão se aproximar de 1, quando x se aproxima de 2. Por outro lado, os valores da função h também se vão aproximar de 1, à medida que o x se aproxima aqui do valor 2. Então, se a função g de x está aqui no meio, está enquadrada, é por isso que se chama teorema das funções enquadradas, ela está aqui enquadrada no meio. Quer dizer que, também, para esta função g de x, quando x se aproxima de 2, os valores dela também se vão aproximar de 1.